o salve galera beleza vídeo de hoje ó vou mostrar uns pontos legal aqui no pesqueiro mihara tá sei que muita gente já conhece aqui tal mas para quem não conhece quem nunca veio aqui pesqueiro mihara aqui em santa isabel galera o restaurante ali é onde ele faz o atendimento ali é o Mauro ele é o proprietário do pesqueiro ali é o banheiro e aqui é o lago dos tamba galera o agendamento agora é online então as casinhas estão todos marcados aqui ó sete oito tem tudo a numeração certinho antigamente aqui tinha poucas casinhas agora o Mauro fez mais casinha e dividiu a casinha no meio então para ter espaço aí para dois pescadores e aqui a gente vai começar por aqui galera casinha número um e dois e aqui é um ponto bem disputado galera aqui tem muita ação de tamba pirarara ali no cantinho e essa frente aqui do restaurante é muito boa conversei com o Mauro agora é antes só batia peixe aqui certo mas agora tá batendo bem ali também no meio em frente do areador mas a frente toda aqui ó aqui ó onde tá as casinha é ótimo ponto para pescar tamba superfície anteninha ração furadinha miçanga é isca natural né minhoco enfim vai depender muito do dia a cozinha número sete pesca referente a raia sete raia oito e assim por diante certo olha o garotão lá ó esse garotão acabou de fazer uma coisa que a galera toda muitos pescadores até agora não fizeram que é o que trinta ele trintou galera parabéns você é fera mano aqui em frente do restaurante tá tudo demarcado cascazinho a grama sintética né pra não machucar o peixe enfim estrutura top demais aqui ó passaguá então essa frente aqui galera é muito boa olha o proprietário o Mauro falou pra mim aí que tá saindo muito tamba ali agora na curva ali ó tá subindo bem ali tá então vai depender do dia vamos lá vamos mudar um tour aí aí galera tudo demarcado casinha número um pesca aqui na raia um casinha número dois pesca na raia dois e assim por diante é tudo organizado vamos lá vamos lá vamos dar uma volta aí galera aqui sai muita pirarara viu essa parte aqui ó aqui é proibido pescar tá nessa lateral e não pode arremessar aqui lembrando que o agendamento é tudo online tá só o tanque de tilápia ele é agendado no whatsapp agora aqui no tanque principal agendamento é no site deles certo você vai lá escolhe sua casinha sua raia e vem pescar não precisa chegar cedo ficar na dormir aqui no portão que é o meio do lago daqui até o outro aerador tem um buraco né tem uma vala que aqui na frente aqui tem seis metros depois vai ficando mais raso pra lá três e lá na frente lá dois metros aí os tamba tá tudo aqui galera ó aí ó tem tamba bom hein galera pesqueiro mihara aí ó tanque principal aí pra vocês aí ó certo olha lá a gente tava naquela margem agora a gente vai aqui ó aí ó tudo marcado aqui já casinha 42 41 as raias casinha 42 tem todo esse espaço aqui ó deve ter uns três metros três quatro metros dá pra pescar tranquilo entendeu aqui ó não atrapalha ninguém aqui também ó beirada é bem raso gramadinho estrutura top aí pra vocês aí ó galera onde a gente tava lá aquela frente ali naquele aerador também tem saído muita pirarara vamos lá aí ó aí as casinhas tudo marcado ó 32 pesca na raia 32 aqui ali já tinha um espaço maior aqui já é menor tá galera deve ter uns dois metros e meio três metros aqui lá por ser a curva lá acho que você tem você consegue um espaço maior aqui também sobe bastante peixe tá aqui sai bastante tamba aqui ó tá claro que depende do dia né onde eles estão comendo a altura isso daí cada pescador vai ver no dia aí aí galera ó aqui já vai ficando a parte rasa ali é onde o garotinho ali ó trintou deu 31 em alguma coisa o tambacu aí ó tudo gramadinho aquela grama sintética sintética eu acho não sei as casinha e aqui é a última casinha 19 aqui é muito bom pra pescar galera ó tem uma área bem grande tá de arremesso varinha de 2,40 pra cima tá pra você fazer uns arremessos longos lá no meio e aqui é o canto das pirarara tem uns amigos meus que já pescaram ali de UL ali ó já tiraram muitas piras grandes na UL aqui já não sobe muito peixe tá aqui já não sobe muito muito tamba aqui mas mas né nunca se sabe galera aqui tem um areador aqui ó e aqui tomar cuidado mano eu já pesquei aqui também meu é pirarara pegou aqui mano ela tem costume de levar ali pra aquela aquela toca ali aquele buraco ali não sei tem alguma coisa aqui meu e é fatal mano ela enrosca e tchau já era aqui é mais raso tá lá no meio mais fundo perto do outro areador olha quem tá aí e aqui é o lago das tilapia quem não assistiu outro vídeo aí já clica aí e assiste porque foi solto várias tilaponas aqui mano as tilapia é enorme gigantesca muito bom aqui galera meu tem tilapia grande aqui tá galera muita tilapia grande aí galera aqui é a outra margem aqui que o pessoal gosta de pescar de ultralight tá aqui é a parte mais rasa né como eu falei aqui o barranco já é um pouquinho mais alto tá o cabo do passaguá alcança tranquilo aqui aí o garotinho aí aqui que ele trintou galera aqui ó casinha 18 lugar do monstro aí ó trintou aí ó certo casinha 17 e a casinha 18 aqui também tem tudo um a graminha aqui ó e aí e é isso aí o vamos que vamos e aqui ó e aqui também sai muita pirarara em perto desse areador aqui ó muita gente tá querendo ficar já nessas casinhas tá porque aqui você tem um alcance aqui jogar bem no meio jogar um pouco pra cá tá aqui tá tendo muita ação nessas duas casinhas aqui ó e vamos que vamos galera e esse é o pesqueiro mihara galera olha lá pesqueiro mihara em santo isabel são paulo agendamento pescaria é tudo pelo site tá galera tudo pelo site só o tango de tilápia você pode agendar por whatsapp beleza então vamos que vamos acho que o vídeo foi isso aí galera que perguntava tinha dúvida que nunca veio aqui ou que faz tempo que não vem tá aí ó forte abraço fique com Deus e a gente se encontra numa próxima aí valeu